Abertura Aleluia Senhor Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos Eu quero ler com você apenas o verso de número 6 para a nossa meditação nesta manhã Diz assim a palavra do nosso Deus Porém, não os achando, trouxeram a Chasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade Clamando Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui Diga comigo, estes Que têm alvoroçado o mundo Chegaram também aqui Amém? Que Deus abençoe a porção de sua palavra, você pode se assentar Deus está neste lugar E onde Deus está, a vida Amém? Aonde Deus está, a morte não pode chegar perto Porque a vida do Espírito já está aqui E é uma vida do Espírito de Deus neste lugar E esta vida eu profetizo sobre você nesta manhã Que você possa respirar Aquele fôlego de vida que foi soprado lá no Éden Que você possa receber da glória de Deus Nesta manhã Há um fôlego de vida, amado, que foi soprado lá no Jardim do Éden Quando Deus criou você do pó da terra Ele não deixou só você ser pó Ele também te identificou com a glória E Ele soprou um fôlego de vida em você E esta é a glória de Deus que está em nós Que este fôlego de vida Sopre sobre a tua vida nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Esse texto Ou esse versículo que eu acabei de ler Está dentro de um contexto Onde Apóstolo Paulo E Silas No capítulo 16 Tinham acabado de escapar da prisão Daquela forma milagrosa que todos conhecem Quando Paulo e Silas estavam cantando o hino E então as cadeias se romperam E eles saíram A proclamar o Evangelho Cheios de uma unção Cheios de um poder Cheios de algo diferente da parte de Deus Está dentro desse mesmo contexto Esse versículo Nós somos, amados E eu quero que você entenda isso Encarregados De uma missão Para esse tempo Nós estamos encarregados De uma missão E nós devemos cumprir essa missão Nesses dias Às vezes nós temos falado Com uma igreja Que parece que está quites Que parece que está ok Que parece que Não tem mais nada a fazer Uma igreja Que está tão confortável Que parece que ela já pagou A sua dívida Uma igreja Que parece que não tem uma missão Uma igreja que parece Que a missão é para os outros Não para ela É sobre isso que eu quero falar com você Nesta manhã Uma igreja Uma igreja Amados Que está encarregado De serem Portadores De uma boa nova De uma notícia boa De uma notícia libertadora A qual o Senhor Jesus Chamou de Evangelho A igreja está encarregada De levar o Evangelho A igreja está encarregada De representarem O remidor Que é Cristo E de apresentarem A mensagem Remidora Da remissão Do Senhor Jesus O que é remissão? Remissão, amados É quando alguém Paga a dívida Impagável do outro Quando alguém Não tem condições Lá em Deuteronômio Capítulo 15 Está a lei da remissão A lei da remissão É quando alguém É tão devedor Que não pode mais Pagar a sua dívida É quando alguém Amado Deve tanto Que a dívida Se tornou impagável Então é necessário Que se levante Um remidor E pague A dívida Dessa pessoa Para que essa pessoa Não seja Escravizada Se uma pessoa Não encontrar Um remidor Essa pessoa É levada Cativa Para a escravidão A igreja Recebeu A paga Da sua dívida A Bíblia diz Em Colossenses Capítulo 2 Que o escrito De dívida Que nos era Contrário Foi pago Jesus Pagou Com o preço Do seu sangue Cravou Na cruz Do calvário Expôs Publicamente A vergonha A vergonha A principados E potestades E disse Está pago Aleluia Senhor Mas existem Muitas pessoas Que não conhecem Isso ainda Existem Muitas Pessoas Amados Que estão Sendo feitas Escravas Precisando De um remidor Precisando De remissão E existe E existe Uma igreja Que está Com essa Incubência Com essa Responsabilidade De levar A remissão Aos perdidos Se eu te perguntasse Nesta manhã Para quantas pessoas Você falou Do evangelho Nesta semana Para quantas pessoas Você levou Jesus Eu não estou falando De uma religião Não Eu estou falando De algo mais Eu não estou falando De você levar Um bem estar Para alguém Porque a pregação Da cruz Irmãos Ela não traz Um bem estar Pelo contrário A pregação Da cruz Ela incomoda A igreja Tem se acomodado E sentado Nos seus bancos Preparadas Para ouvir Um sermão Teologicamente Correto Dentro 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 de uma Narrativa Hermenêutica Que exalte A sabedoria Humana E não é isso Que eu vim pregar Nesta manhã Eu vim Nesta manhã Dizer Para você Justamente O contrário Que o evangelho Não é Um conforto Para a sua alma Se algum dia Eu pregar Para você E você sair Tão confortável Ao ponto De ir para casa Estagnar-se Tem alguma coisa Errada com o que Eu estou pregando Agora se eu pregar O evangelho Que você saia Desse lugar Pensando Naquilo que foi pregado Incomodado Consigo mesmo Querendo tomar Uma posição Em Deus Esse é o evangelho Que eu vim pregar Nesta manhã O evangelho Amado De confronto O evangelho Amado Que levanta você Do lugar Onde você está Para dizer Para você Meu filho Minha filha Que Deus Tem uma missão Para você Que o evangelho De Jesus Que te alcançou Não foi para Te dar um conforto Foi para Colocar você Dentro de uma missão De levar A palavra Remitora Aqueles que estão Vivendo uma vida Prisionada E que precisam Serem redimidos Se você Amado Não está fazendo isso Você não está Cumprindo A sua vocação Você não está Cumprindo O seu Chamado É muito Necessário Que você Entenda A sua missão É muito Necessário Que você Compreenda Que você Amado Tem uma Responsabilidade Com o reino Porque quando Jesus Se resgatou Você Se tornou Devedor Não há Homens Como diz a palavra Mas você Amado Se tornou Devedor Ao reino Porque ele Pagou A tua Dívida Então Você Está Endividado Com o reino De Deus Você Não está Endividado Com o mundo Mas com Deus Você é Devedor Você está Entendendo O que eu Estou Utilizando Nessa manhã E o Espírito De Deus Tem Chamado A igreja Para o Seu Serviço Para a Sua Tarefa Para a Sua Missão Você Precisa Entender Que tem Uma Missão A ser Feita Você Precisa Compreender Amado Que os Teus Dias Não São Sem Objetivos Você Precisa Entender Que você É um Agente De Deus Que Quando Ele Te Resgatou Agora Você Se Tornou Um Mensageiro Do Reino De Deus Um Mensageiro Com Uma Mensagem De Redenção De Remissão Para as Pessoas Você Está Endividado Com Rei Você Amado Faz Parte De Uma Aliança Jesus Te Libertou Para Fazer De Você Um Libertador Jesus Te Libertou Amado Para Colocar Você Num Serviço Alguns Não Têm Entendido O que É A Mordomia Alguns Pensam Que Mordomia É Eu Receber Pelo Contrário Filho Mordomia É Servir Eu Não Conheço Nenhum Mordomo Que Manda Se Assentar A Mesa E Vai Servir Janta Para Ele Todo Mordomo Serve Ao Senhor Da Casa Quem É O Senhor Da Casa Aquele Que Pagou A Dívida Jesus Aquele Que Morreu Na Cruz Então Amado Jesus Não Está Aqui Para Servir Você A Igreja Tem Desenvolvido Uma Mentalidade Contrária Como Nem 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 Percebe Papéis Invertido Inversão De Valores Senhor Eu Sou Teu Servo Por Que O Senhor Não Me Abençoa É Justamente Por Causa Disso Porque Você É O Senhor Que Sou Eu Diz Ele Você Está Entendendo Amém E A Igreja Amado Tem Entrado Numa Frieza Espiritual Eu Vou Ser Sincero Com Você Eu Tenho Me Preocupado Com Você Eu Tenho Orado Por Você Porque Você Entrou Amados Presta atenção Eu Não estou Falando Para a Igreja Que Está No Brasil Na Angélia Onde Quer Que Seja Estou Falando Você Tem Entrado Amado Num Descanso Que Não É Teu Não É Tempo De Descansar Não É Tempo De Ser Servido É Tempo De Servir É Tempo Amado De Cumprir A Tua Missão Eu Estou Falando Para Uma Igreja Amado Que Tem Se Acomodado Porque Tem Conhecido O Cristo Remedor Mas Não Tem Entendido Que Tem Uma Missão Sobre A Terra De Levar O Evangelho A Outras Criaturas Lembre-se Que Jesus Disse Ide Por Todo Mundo Pregai O Evangelho A Toda Criatura Quem Crer E For Batizado Será Salvo Quem Não Crer Já Está Condenado Há Um Serviço Para Você Desenvolver Há Algo Para Você Fazer Quando Deus Se Resgatou Filho Da Perdição Da Morte Da Maldição Da Dívida Do Pecado Ele Te Resgatou Por Uma Razão E Ele Não Te Colocou Amado Num Pedestal Num Lugar De Destaque Onde Você Não Tem Mais Nada A Fazer Pelo Contrário Ele Te Deu Uma Missão Uma Missão Amado Que Tem Que Ser Encarada Como Ela Deve Ser Você Precisa Entender Que A Pessoa Que Está Morrendo Do teu Lado Se Ela For Para O Inferno Sem Você Falar De Jesus Para Ela Você Dará Conta Desse Sangue Você Tem 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 Entender Que As Pessoas Que Deus Coloca No Teu Caminho E Você Não Fala Dele Para Elas Você É Responsável Por Essa Vida Não Pense Que Você Não Será Responsabilizado Pelas Pessoas Que Deus Aproxima De Você Porque Cada Pessoa Que Deus Aproxima De Você Você Se Torna Responsável Por Pelo Menos Anunciar A Redenção Para Ela Se Ela Vai Aceitar Ou Não Aí Já É Um Problema Dela Mas Se Você Não Falar De Jesus Para Essa Pessoa Este Sangue Vai Ser Cobrado Da Tua Mão Está Escrito Na Palavra De Deus Não Viva Amado Como Se Você Estivesse Num Lugar De Supremacia Que Você Não Está Não Viva Como Se Você Estivesse Num Lugar De Senhorio Porque Você Não Está Igreja Você Igreja É Serva Você Igreja É Missionária Você Igreja Tem Uma Tarefa Tem Um Serviço Tem Uma Missão E Você Não Pode Se Ausentar Dessa Missão Do que Você Está Falando Pastor Maurício Estou Falando Desses Homens Desse Capítulo 17 Verso 6 De Atos Apóstol Que Eu Acabei De Ler Com Você Homens Amados Que Aonde Eles Chegavam Eles Alforo Savam Está Entendendo O que Eu Estou Dizendo A Narrativa A Respeito De Paulo Paulo Amado E Silas Acabaram De Escapar Da Prisão Disseram Para Paulo Espera Um Pouquinho Aí Paulo Que Nós Vamos Trazer As Pessoas Vamos Trazer Os Irmãos Para Dar Um Reforço Paulo Não Se Aguentou E Começou A Pregar Nas Sinagogas Estavam Hospedados Na Casa De Jasson E De Repente Foram Prendendo Eles Já Tinha Saído Para Pregar Em Outro Lugar Aí Não Pegaram Paulo Pegaram Jasson E Levaram Diante Dos Magistrados E Disseram Na Casa Desse Camarada Estão Hospedados Aqueles Que Alvoroçam O Mundo Chegaram Também Aqui Aleluia Senhor Porque Por Onde Eles Passavam Querido Nada Ficava Da Mesma Maneira E O Que Eles Falavam Eles Anunciavam O Evangelho Eles Diziam As Pessoas Que Havia Uma Revição Eles Diziam As Pessoas Que Havia Ressurreição Dos Mortos Eles Diziam Para As Pessoas Que Havia Uma Missão A Ser Cumprida E Com Isso Eles Alvoroçavam Por Onde Eles Passavam Tem Crente Só Tem Alvoroçado Quando Dá Escândalo Né Dá Escândalo Aí Alvoroça Todo Mundo Diz Se é Para Ser Crente Que Nem Ele É Melhor Estar Do jeito Que Eu Estou Não É Dessa Forma Que Deus Chamou Para Alvoroçar O Sabe Sabe Aquele Evangelho Que Te Resgatou Sabe Aquele Evangelho Que Te Alcançou É Esse Evangelho Que Precisa Ser Pregado É Esse Evangelho Que Precisa Ser Anunciado Há Uma Missão Filho E Nós Não Podemos Parar Você Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Deus Quando Deu A Missão Para Moisés Lá No Capítulo 4 De Êxodo O Moisés Diz assim Ah Senhor Mas e se Eles Não Ouvirem O Senhor Diz Se eles Não Ouvirem Pelas Palavras Eles Se Ouvirão Por causa Dos sinais No Verso 8 Do Capítulo 4 De Êxodo Pelo Menos Por causa Dos sinais Eles Se Ouvirão Ah Mas era Moisés Ah É Mas o que Jesus Diz Em Marcos Capítulo 16 Verso 17 Quando Ele Te Mandou Anunciar O Evangelho Ele E se Esses sinais Seguirão Os Que Crerem Os Mesmos Sinais Você Amado Está Capacitado Para Alvoroçar O Mundo Para Você Chegar Perto Daquele Amado Que Está Aprisionado Por Uma Enfermidade E Dizer Vem Aqui Que Eu Vou Orar Por Você Mas Tem Um monte De Crente Que Não Tem Coragem De Orar Pelos Outros Eu Fico Imaginando Que Tipo De Missão Eles Estão Fazendo Tem Crente Amado Que Não Tem Coragem De Falar De Jesus Para Os Outros Não Tem Coragem De Orar Pelos Outros Como É Que Os Sinais Irão Se Manifestar Se Você Não Cumprir A Sua Missão Uma Coisa Muito Importante Amado É Que Aquele Que Está Encarregado Dessa Missão Ele Está Encarregado De Exercer O Governo De Deus Exercer O Governo De Deus Na Terra E Exercer O Governo De Deus Na Terra Amado Não É Governar Pessoas É Governar Para Pessoas Você Entende O que Eu Estou Te Dizendo Amém Uma Igreja Cheia Do Espírito Santo Amado Que Vai Impactar A Sua Geração Uma Igreja Cheia Do Espírito Santo Que Vai Mudar A História Por Onde Ela Passar Uma Igreja Amado Que Vai Mudar O Mundo Não É Pelo Que Ela Adquire Não É Pelas Riquezas A Bíblia Fala Amado No Capítulo 49 No Salmos Capítulo 49 No Verso 7 Quem Poderá Remir O Seu Irmão Com As Suas Riquezas Verso 8 Diz assim Visto Que A Sua Alma É Caríssima E Nem Todos Os Bens Da Terra Poderia Pagar A Sua Alma A Remissão Amado Não É Pelo Que Você Pode Fazer A Remissão Vem Pela Mensagem Que A Igreja Prega Pela Mensagem Que A Igreja Anuncia Existe Uma Igreja Preocupada Em Adquirir Bens Existe Uma Igreja Ocupada Amado Nos Seus Afazeres Pessoais Eu Vou Dizer Algo A Você Filho O Máximo Que Você Adquirir Não Vai Mudar Nada No Reino De Deus Tem Pessoas Ainda Amado Que Se Enganam E Diz Assim Eu Vou Adquirir Muitos Bens Porque Daí Eu Vou Abençoar A Igreja Você Não Abençoa A Igreja A Igreja Está Firmada Na Rocha E A Rocha Jesus Até Pode Ser Que Através Da Sua Vida Flua Alguma Coisa Mas Não É Você O Abençoador O Abençoador Pode Até Te Usar Mas Não É Você O Abençoador O Salmista Está Dizendo Que Existe Uma Igreja No Salmo 49 Há Uma Igreja Que Está Adquirindo Bens Uma Igreja Que Está Festejando Porque Está Enriquecendo Mas O Salmista Dizia O Irmão Que Precisa Ser Resgatado Quem Irá Por Ele Visto Que Os Teus Bens Não Salva Visto Que A Tua Riqueza Igreja Não Pode Trazer Salvação E A Missão Tem Pessoas Amadas Que Tem Se Esquecido Do Evangelho Tem Gastado Todos Os Seus Dias Em Pró Dela Mesma Isso É um Perigo Muito Grande Porque A sua Riqueza Não Pode Remir Ninguém A sua Riqueza Não Pode Remir Um Irmão Eu Sei Que Está Gostoso O Dólar Está Alto Você Está Enviando Dólar Para o Brasil Pagando As Suas Contas Comprando O Que Você Isso Não É Missão Ah Mas Eu Enviei Uma Oferta Lá Para o Missionário Que Agora Quando Envia 100 Chega 400 Olha Que Benção Mas Isso Ainda Não É Missão Isso Faz Parte Da Missão Mas Ainda Não É Missão Missão É Você Falar Para o Perdido Do Amor De Jesus Missão É Você Dizer Para Ele Que Há Um Redentor Que Há Um Remitor Como Quererão Se não Há Quem Pregue Satanás Tem Satanás Tem Enganado A igreja Como Que Satanás Tem Enganado A igreja Satanás Tem Passado Um Ar De Que Todo Mundo Já Conhece O Evangelho É Mentira Viu É Mentira Nem Todo Mundo Conhece O Evangelho Talvez Alguém Pode Conhecer Igreja Evangelho Que É Diferente Conhecer O Evangelho São Poucos Talvez Até Os Que Estão Dentro Da Igreja Não Conhecem O Evangelho De Jesus Porque O Evangelho De Jesus Filho É Serviço Porque O Evangelho De Jesus Querido É Vida Comprometida O Evangelho O Evangelho O Evangelho Amado É Muito Comprometida Com Comprometida O O O O A Igreja Primitiva Tem Que A Igreja Atual Não Possui Vida Comprometida Uma Vida De oração Comprometida Uma Vida De Busca Comprometida Eu Vou Dizer Uma Coisa Para Você Talvez Você Vai Se Escandalizar Mas Eu Preciso Te Ensinar Você Sabia Que A Pregação Não É Para Crente Crente Não Deveria Vir Na Igreja Para Ouvir Uma Pregação Não Era Assim Na Igreja Primitiva Os Crentes Vinham Para Orar Os Crentes Vinham Para Buscar Face De Deus Para Adorar O Culto Da Igreja Primitiva Amado Não Era Um culto Que Paulo Pedro Se Preparava Para Trazer Uma Pregação Para Igreja Não A Igreja Se Reunia Começava A Buscar A Face De Deus Amado Começava A Alvoroçar O mundo Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém Eles Viam Buscar Poder Porque Eles Tinham Uma Missão Eles Não Viam Para Igreja Ouvir Uma Pregação Porque Eles Queriam Ser Amassageados Massagear O Seu Ego Tem Muitos Crentes Que Vêm Para Igreja Quando Eles Chegam No Terreno Da Igreja No Estacionamento Da Igreja Eles Desligam O Carmo Eles Fazem Uma Oração É Como Se Eu Pudesse Ver Senhor Eu Vim Hoje Aqui Fala Comigo Senão Nunca Mais Eu Volto Eu Quero Te Dar Uma Notícia Triste Você Não É Crente Ainda Mas Deus Não Fala Fala Mediante A Busca Você Não Veio Hoje Aqui Para Ser Servido Diga Para Se Ele Vai Gostar Diga Você Não Veio Aqui Para Ser Servido Você Veio Aqui Amado Para Servir Você Veio Aqui Para Buscar A Face De Deus Essa É A Razão De Ser Igreja Tem Crente Amado Que Sentam No Banco Da Igreja E Eles Começam A 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 O culto É Para Ele Sabe Quando Eu Não Consigo Ser Coberto Por Essa Glória Quando Eu Penso Que O culto É Para mim E Eu Começo A avaliar Esse culto E Eu Começo A dizer Cadê A palavra Profética Cadê O homem Que Ia Falar Em Profecia Cadê O sacolejar Das Mãos Passou Nem Orou Por mim Hoje Você Está Fazendo Uma Avaliação Errada De Culto E Igreja A Igreja Primitiva Amado Eles Se Reuniam Diz A Palavra De Deus E Foi Ordenança De Jesus Em Atos Após Capítulo 1 Verso 4 Vai Buscar Poder Vai Orar E Num Determinado Dia Descerá Sobre Vocês O Espírito Santo Ele Virá Com Poder E Vós Sereis As Minhas Testemunhas Aleluia Em Jerusalém Em Samaria A Judeia Nos Confios Do Mundo Mas Primeiro Vai Buscar Na Minha Face Então Quando Você Vem A Igreja Filho Não Pense Que Você Vem Receber Um Culto Você Vem Realizar Um Culto Você Vem Oferecer Um Culto A Deus Esse É O Segredo De Ser Igreja Quando Eles Buscavam A Face De Deus Amado Então Alvoro Salam As Cidades Aonde Esses Homens Chegavam Não Era Amada A Pregação Do Paulo Não Era A Pregação Do Pedro Do Silas Não Era O Cântico Do Silas Porque Os Silas Cantavam Muito Bem Ao Ponto E Como O Anjo Abria Prisão Não É Isso Não É Isto É Que Esses Homens Amados Eles Buscavam Uma Face De Deus Acima De Qualquer Coisa Eles Chegavam Na Igreja Amado Não Afim De Ouvir Uma Boa E Teológica Mensagem Eles Chegavam Na Igreja Amado Já Se Lançavam Diante Do Grande Eu Sou Oferecendo Um Culto A Ele Que Culto Um Culto De Sacrifício Pessoal Não Pense Que Eles Oravam Por Coisas Eles Não Chegavam Lá Dizendo Senhor Senhor Eu Sou Teu Servo Senhor Tem Que Me Abençoar Não Senhor Eu Sou Teu Servo Eis Me Aqui Usa Me Envia Me Aos Perdidos Envia Me As Nações Você Lembra De Pedro E João Subindo No capítulo 13 Atos Apóstolos Subindo Para o Templo O que Eles iam Fazer No culto Que culto De oração Capítulo 13 Atos Apóstolos Pedro E João Iam Para o Templo Entrando Na Porta Chamada Formosa Três Horas Da Tarde A Hora Do Culto Oração Tinha Um paralítico Na Porta Da Igreja E Diz Oh Nos Dá Alguma Coisa Me Dá Uma Esmola Por Amor De Deus Pedro João Fitando Os Olhos Nele Disse Assim Nós Não Temos Prata Nem Ouro Mas O que Nós Temos Nós Temos Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Levanta Te Anda O que 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 Aconteceu Imediatamente O Homem se Pôs de Pé Diz A Bíblia Está entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Estes Sinais Seguirão Os Que Crerem Agora Deixa Eu Te Dizer Um Negócio A Igreja Faz Uma Interpretação Errada Desse Versículo Esses Esses Sinais Seguirão Os Que Crerem Então Você Pensa Que O Sinal É Para Você Não É Através De Você Esses Sinais Andam Com Você Para A Vida Do Outro Para Abençoar A Vida Do Outro Para Ser Liberado Na Vida Do Outro Você Está Entendendo O que Eu Estou Dizendo Igreja Você Diz Oh Meu Deus Eu Vim No Culto Errado Hoje Aí Eu Queria Uma Palavra Tão Acalhentadora No Meu Coração E Esse Pastor Está Pregando Um Negócio Tão Diferente Estou Te Dizendo E Te Ensinando O É Porque Na Verdade Não É Mesmo A Bíblia Diz Quando Eles Oravam Pedro Não Estava Pregando Quando Desceu O Espírito Santo Em Atos 2 Ele Estava Orando Quando Eles Receberam O Espírito Santo Aquele mover Aquele Poder Que Estava Na Vida Deles Alvorossou A Cidade Jerusalém Ficou Empavorosa E Os Homens Começaram A Dizer O Que É Isso Aí Pedro Tomando A Palavra Pregou Para Eles Não Para Os Crentes Sabe Por que Você Tem Desanimado Na Fé Porque Você Quer Sempre Viver De Pregação Em Pregação Mas Não Quer Pagar Um preço De Oração A Igreja Primitiva Amado O culto Dela Era Culto De Oração Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Uma Entrega Uma Busca Por Coisas Não Pela Face De Deus Sabe Por que As Pessoas Param De Orar Porque Elas Estão Orando Por Coisas E O tempo Que Você Está Gastando Por Coisas Você Vai Se Decepcionar Porque Porque Você Quer Coisas E Quer Agora Porque Você Se Coloca No Lugar Do Mandatário A Pessoa Que Manda Eu Estou Orando E Estou Ordenando Aí Você Se Decepciona Deixa Eu Te Ensinar Uma Coisa Você Quer Prosperar Para De Orar Por Prosperidade Oh Yes Quer Prosperar Filho Busca A face De Deus Amém Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém Tem Crente Amado Angustiado Que Já Não Sabe Mais O Que Fazer Se Pudesse Mataria Uma Galinha Preta Para Deus Tem Crente Quase Fazer Macumba Para Ver Se Prospera Porque Está Afim De Coisas É Por Isso Que Não Tem Prosperado Começa A Buscar A Face De Deus Sabe O que A Bíblia Diz Amado A igreja Começou A Buscar A Face De Deus Não Havia Pobres Na Igreja Leado Dos Apóstolos Para Você Ver Rabia Diz Não Havia Pobre Entre Os Irmãos Porque Todos Tinha Tudo Em Comum Prosperou Você Entende Isso Amém O Segredo É Buscar A Face De Deus Diga Para o Irmão Que Está Do Seu Lado Diga O Segredo É Buscar A Face De Deus A origem Do Culto Amado A Origem Do Culto Não É Para Você Ser Servido A Origem Do Culto É Para Você Servir Você Chegar Aqui Amado E Começar A Se Doar Eu Quero Amado Que Você Mude O Seu Estilo De Crente Eu Quero Que Você Mude Igreja A Minha Oração Nessa Manhã Que Você Mude O Seu Estilo De Servir A Deus Eu Oro Nessa Manhã Em O Nome Do Senhor Jesus Para Que Você Mude O Madrugada Para Trazer Essa Palavra Nessa Manhã E A Minha Oração Por Você É Essa Que Você Mude O Seu Estilo De Servir A Deus Que A Motivação Seja A Face Do Senhor Eu Vou Porque Eu Vou Buscar A Face Eu Vou Porque Eu Vou Ter Um Encontro Com Ele Deus Eu Te Busco Não É Pelas Tuas Coisas Eu Te Busco Por Quem A Pessoa Maravilhosa Que Você É Você Já Imaginou Se Um Amigo Se Aproximasse De Você E Você Descobrisse Que Ele Está Vindo Só Porque Ele Sabe Que Você Tem Dinheiro A Pessoa Que Vai Fazer Uma Visita Para Você Só Porque Sabe Que Você Fez Uma Comida Gostosa Para Filar Tua Boia Você I Dizer Isso Não Meu Amigo Não Veio Por Caio De Mim Vem Por Caio Da Comida Está Entendendo O que Eu Estou Dizendo Amém Assim É Com Deus Filho A Tua Disposição Para Buscar A Deus Não É O que Deus Possui É O que Deus É É Quem Ele É Aí Filho A Glória De Deus Vem Sobre A Igreja A Glória De Deus Não Vem Sobre A Igreja Por Cabe De Um Pregador Eloquente Você Está Pensando Errado Não Pensa Você Que É Um Pregador Eloquente Que Traz A Glória De Deus O Que Traz A Glória De Deus É Uma Igreja Que Ora Está Entendendo O que Eu Desaparecimento Faz Uma Análise Toda Igreja Que Começou No Mover E Caiu Para O Movimento Foi Para Desaparecimento A Igreja Todo Avivamento Começa Com Uma Busca Com Oração Aí Para Sustentar Aquele Fervor Eles Pensam Que É O Movimento E Aí Tome Gente Famosa Tome Gente Conhecida E Traz O Pregador E Traz O Cantor E Traz Não Sei Quem Vira Um Espetáculo Aí O Povo Se Cança Do Espetáculo E Começa Embora Agora A igreja Que Ora Ela Permanece Porque Esse É o culto A Deus Teu Culto Amado Um Desses Dias Eu Falei Assim Olha Nós Temos O culto De Quarta Feira E No culto De Quarta Feira Nós Temos Um Período De Oração A Um Irmão Teólogo Não É Da Da Culto De Oração Você Tem Que Dizer Reunião De Oração Eu Digo Ah Então Você está Muito Enganado Teólogo Porque Na Verdade O culto Propriamente Dito É Oração Porque O culto Não É Para Pessoas O culto É Para Deus E Não Existe Uma Forma De Cultuar A Deus Amado Maior Do Que A oração Quando Você Diz Meu Deus E Meu Pai Aba Pai Eu Estou Aqui Para Buscar A Tua Face A Deus Você Está Cultuando Ele Você Está Invocando Deus O culto É Para Invocar A Glória Sabe Por que Muitas Vezes A Glória De Deus Não Vem Porque Você Não Invoca O Espírito Santo Porque Você Não Invoca A Glória De Deus Quando A Igreja Ora Amado A Igreja Recebe O Poder De Proclamar A Ressurreição De Cristo E Aí Sim Você Vai Se Tornar Um Alvoroçador Do Mundo Tem Crente Amado Que Passa Pelos Lugares Ninguém Nem Sabe Que Ele É Crente Quando A Marca De Um Crente Alvoroçar O Lugar Por Onde Passa Você Entende Isso Amém Ah Pastor Mas Eu Não Vou Me Meter Com Isso É Falta De Educação Quem Diz Que Crente É Educado Quem Diz Que Deus Determinou Etiquetas Para Igreja Deus Não Determinou Etiquetas Para Igreja Se Você Chega Numa Cidade Amada E Você Não Alvoroça Aquela Cidade Você Não Está Pregando O Evangelho Esses Dias Uma Irmã Foi Num Salão De Cabeleleiro E O Cabeleleiro Diz Assim Que Igreja Você Vai E Ela Falou Aqui Da Nossa Igreja Cabeleleiro Diz Assim Você Sabia Que Seu Pastor É O Mais Odeado Aqui De Marieta Né Estava Falando De mim Eu Disse Ganhei O Dia Está Entendendo Amém Porque Por onde Você Passar Você Tem Que Alvoroçar O Lugar Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém É Tirar As Pessoas Do Lugar De Comodidade Que Elas Se Encontram Se Você Não Se Vem Incomodando Você Não Está Sendo Evangélico Yes Evangelho Amado Que Se Encaixa No Padrão Do Mundo Não É Evangelho Se Você É Um Evangélico Que Você Convive Pacificamente Com o Mundo Tem Alguma Coisa Errada Com O Teu Evangelho Porque Porque O Meu Jesus Diz Sereis Odiados De Muitos Por Amor Do Meu Evangelho Aleluia Senhor Está entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Queridos Para Mim Seria Muito Cômodo Ganhar A Confiança De Todos Concordando Com Todos Mas Eu Não Posso Porque Eu Estou A Serviço Do Rei Estou A Serviço Do Rei Estou Implantando Reino Estou Implantando Um Reino Amado A Bíblia Diz Amado No Capítulo 2 Verso 42 De Atos Dos Apóstolos Que A Igreja Ela Perseverava Era Uma Igreja Perseverante Em Quatro Coisas Na Doutrina Dos Apóstolos Isso Fala Do Estilo De Vida Ser Como Jesus Diga Diga Comigo Doutrina Dos Apóstolos A Igreja Perseverava Para Manter Aquele Padrão De Vida A Igreja Perseverava Para Manter Um Padrão De Vida Que Se Parecesse Com Jesus Existe Uma Igreja Que Nem De Perto E Nem De Longe Se Parece Com Jesus O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça Está Entendendo Que Eu Estou Te Dizendo Mas Eu Busco Um Estilo De Vida Magnata A Igreja Que Não Tem Se Parecido Com Jesus Não É Igreja A Igreja Perseverava Ela Fazia Questão De Se Parecer Com Jesus Ela Fazia Questão De Ser Igual A Jesus Nós Temos Que Resgatar Isso Igreja Você Como Igreja Tem Que Resgatar Isso Fazer Questão De Se Parecer Com Jesus Outra Outra Coisa Segunda Coisa De Assos Apóstolo Capítulo 2 Verso 42 É Que a Igreja Tinha Comunhão Comunhão Aqui Não Era Uma Comunhão Qualquer Era Coinonia A Palavra Coinonia E a Palavra Coinonia Quer dizer Amado Andar Junto Com Deus Uma Igreja Que Tinha Comunhão Uma Igreja Que Se Importava Com A Dor Do Irmão A Igreja Que Se Identificava Com A Dor Do Irmão Hoje Em Dia O Irmão Está Lá Perebento O Irmão Tem Medo De Pegar Pereba Não Se Condói Não Se Identifica Está Entendendo Amém É Um Por Todos E Todos Por Si Está Entendendo O Eu Estou Dizendo Coinonia Uma Igreja Amada Interligada Esse É O Segredo Da Igreja Uma Igreja Interligada Aí Você Diz Mas Ninguém Se Importa Com 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 Você Não Se Importa Com Ninguém O Segredo De Alguém Se Importar Com Você Se Importar Com Alguém Se Você Nunca Pegar O Telefone Nunca Ligar Para Alguém Alguém Nunca vai Ligar Para Você Está Entendendo O Colonia Terceira Coisa Partido Pão O Partido Pão Você Entende O que Eu Estou Te Dizendo Amém Comunhão A Mesa Sabe Por que Muitas Pessoas Faltaram O culto Hoje Porque Esse Mês Teve Cinco Domingos Elas Calcularam Que Hoje Era Santa Ceia Hum Comunhão Parte Do Pão Fazemos Parte De Uma Mesa Uma Mesa Que Está Posta Igreja Para mim Para Você E A Quarta Coisa Quarta Coisa De Atos 2 42 A Igreja Orava Junta A Igreja Perseverava Na Doutrina Dos Apóstolos Estilo De Vida Igual A Jesus A Igreja Perseverava Na Comunhão Coinonia A Igreja Perseverava No Partido Pão Mesa Do Senhor E A Igreja Perseverava Nas Orações Está Entendendo Que Eu Estou Te Dizendo Amém Se Você Perder Amado O Sentido Da Busca Pela Faz De Deus Você Desviou E Não Está Sabendo Se Você É Um Crente Que Não Ora Filho Lamento Te Informar Nesta Manhã Mas Ainda Dá Tempo Se Você É Um Crente Que Não Ora Você Desviou E Ainda Não Sabe Você Precisa Ter Uma Vida De Oração Sabe Outro Segredo Que Tinha Na Igreja Primitiva Para Alvoroçar O lugar Onde Eles Chegavam No Capítulo 2 Verso 46 De Atos Dos Apóstolos Irmãos Pasme Eles Congregavam Todos Os Dias Eles Congregavam Todos Os Dias Tem Tem Crente Amado Que Não Sabe Qual Foi A Última Vez Que Veio Num Culto Semanal Tem Crente Amado Aqui Que Não Sabe Qual Foi O Último Dia Que Veio Num Culto Semanal E Somos Igrejas E Somos Proclamadores Somos Missionários Todos Os Dias Diz A Bíblia Atos Apóstolos Capítulo 2 Verso 46 Eles Estavam Cultuando A Deus Através Da Oração Sabe Por que Eles Não Se Cansavam De Orar Porque Eles Não Estavam Buscando Coisas Eles Estavam Buscando Uma Pessoa Por Isso Amado Que A Oração Deles Não Ficava Chata Por Isso Que A Oração Da Igreja Primitiva Não Era Maçante Eles Não Viam A Hora De Chegar Do Trabalho E Para O Templo Não Era Em Casa Não Está Escrito Caso Apóstolo Capítulo 2 Verso 46 Todos Os Dias Eles Estavam No Templo Buscando A Deus Em Oração Unânime No Sentimento Buscando A Menhuma Coisa Engajado Na Mesma Missão Sabe O que Acontecia Quando Eles Terminavam De Cultuar Alguém Tomava A Palavra Se Convertia Três Mil Almas Aleluia Senhor Eles Voltavam Oravam 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 Se Convertia Cinco Mil Almas Eles Oravam 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 E E No Capítulo Cinco No Verso Quatorze Eles Param De Contar Não Dava Mais Para Contar Rapaz Apóstolo Capítulo Cinco Verso Quatorze A Bíblia Só Diz Assim E E Eram Tantos Que Se Convertiam Tanto Homens Como Mulheres Uma Multidão Que Não Dava Mais Para Contar Pararam De Contar Os Convertidos O Crescimento Da Igreja Está Ligado Justamente A Isso Filho A Você Entender Qual É A Sua Missão Ai Pastor Mas É Que A Gente Vai Pregar Todo Mundo Decepcionado Com Pastores E Daí Problema Da Pessoa Você Tem Que Pregar Problema Dela Com Pastor Com Quem Se Decepcionou Você Tem Pregar Nós Saímos Para Fazer Evangelismo Ano Passado 80% Das Pessoas Que Nós Abordamos Já Eram Crentes Desviados Ah Então Não adianta Pregar Evangelho Adianta Sim O Evangelho Não é Teu Não é A Tua Palavra Que Transforma É A Palavra De Deus Transforma Aquela Pessoa Tem Que Ouvir 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 E Seguir Ouvindo O Teu Trabalho É Falar De Jesus O Trabalho Do Espírito Santo É De Convencer O Trabalho De Convencer Não É Teu O Trabalho Do Convencimento É Do Espírito Santo João Capítulo 8 Diz Que O Espírito Santo Convencerá O Homem Do Pecado Do Juízo E Do Mundo Trabalho Do Espírito Santo Agora O Seu Trabalho É Anunciar O Seu Trabalho É Proclamar O Seu Trabalho Igreja É Ser Encarregado Da Remissão Você Igreja É O Encarregado Da Remissão Você É O Encarregado De Ser Um Remidor Vamos Intensificar Esse Culto Vamos Intensificar Esse Culto Irmãos Eu Fico Amado Conduído Por Você Quando Eu Estou Orando Eu Abro O Olho E Você Está Com Olho E A Boca Aberta Eu Fico Conduído Por Você Quando Nós Estamos Orando Pela Abertura Do Culto E Você Está Criticando Quem Está Orando E Ao Invés De Você Orar Eu Fico Conduído Por Você Quando Nós Estamos Adorando E Você Nem Se Quero Deu Conta Que Está Dentro Da Igreja Eu Lamento Por Você Sabe Por Que Você Ainda Não Aprendeu O Que É Ser Igreja Você Ainda Não Descobriu A Tua Missão Quando Alguém Estiver Orando Erga A Tua Voz Diga Eu Concordo Senhor É Isso Mesmo Deus Tua Glória Vai Descer Mesmo Deus Esse Demônio Vai Embora Mesmo Mas Nós Estamos Orando Dizendo Demônio Sai No Nome Do Senhor Jesus Está Doido Essa Pessoa Só Ora Expulsando Demônio Pelo Amor De Deus Isso Não É Ser Igreja Isso Não É Ser Igreja Ser Igreja Amada É Estar No Mesmo Alinhalento Ser Igreja Amada É Estar Alinhado Ser Igreja Estar Alinhado É Por isso Que a Pessoa Não Tem Satisfação De Vir A Igreja É Por isso Que aparece Uma Vez Por Mês Na Igreja Ao Invés De Vim Todos Dias Como Diz A Escritura Pastor Você Vem Hoje Afiado Eu Vim Aqui Para Te Ensinar Meu Meu Papel É Te Ensinar Como Eu Disse A Você Pregação Não É Para Crente Pregação É Para O Perdido O Crente Amado Ele Tem Que Manter Comunhão Comunhão E Adoração Isso É O papel De Crente Vou Entrar Na Igreja Amado Já Adorando Lá Na Porta Você Vem Dando Glória Aquecendo A Garganta Para Quando Entendendo Amém O Cara Fica Tão Frio Que Se Incomoda Com Aleluia Do Outro Precisa Dar Uma Aleluia Tão Grande Assim Tua Sorte É Que Eu Estou No Pulto Que Se Eu Estava Surdo Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém Isso É Ser Igreja Isso É Entender A Missão O Propósito Para O Qual Você Veio Você E Eu Fazemos Parte De Algo Muito Sério O Lema Da Igreja Primitiva Era Orar E Proclamar Diga Comigo Orar E Proclamar Diga Orar E Proclamar Esse Era O Lema Da Igreja Primitiva E Por Onde Eles Passavam Eles Alvoroçavam Mesmo O Testemunho Que Estão Dizendo Para Aprender Paulo e Silas É Chegaram Até Nós Os Alvoroçadores Do Mundo Põe Esses Caras Na Prisão Sabe O que Os Magistrados Disseram Não Dá Não Já Fizemos Esse Teste Antes As Prisões Se Abrem As Correntes Se Quebram Os Anjos Vão Na Frente Deles E Eles Saem Cantando Ninguém Pode Com Eles Está Entendeu O que Eu Estou Dizendo Amém Igreja Então Faça Um Pacto Com Deus Nessa Manhã De Se Levantar Como Igreja Missionária De Verdade Não Basta Dizer Que Somos Uma Igreja Missionária Temos Que Fazer A Missão Temos Que Cumprir O It Temos Que Anunciar A Salvação Aos Perdidos Temos Que Sair Dessa Inércia Nós Temos Amados Cinco Nos Hospitais De Orar Pelos Enfermos Mas Isso Não Acontecer Nada Tem Um Mato De Gente Amado Que Não Ora Com medo Não Acontecer Nada E Ficar Envergonhado Você Está Buscando Glória Para Você Eu Quando Oro Por Cancerígeno Amado Eu Estou Nem Aí Se Vai Acontecer Ou Não Eu Só Faço O meu papel Estou Nem Aí Se Vão Dizer O Passou Orou E Não Aconteceu Nada Eu Estou Nem Aí Eu Oro Está Entendendo O que Eu Estou Sabe Por Que Porque Eu Estou Preocupado Se Vai Acontecer Ou Não Vai Orar Para A Pessoa Que Está Quase Morrendo Aliás É Uma Coisa Que Eu Faço Sempre Se Você Estiver Morrendo Me Chama Para ir No Hospital Mas Vamos decidir Ou Vive Ou Amém Você Vai Para Decidir A Parada Em O Nome De Jesus E Aí Que Você Não Se Sente Capacitado Porque Você Quer Glória Para Você Agora Se Você Busca Face Você Sabe Que Você É Só Um Missionário Sabe Qual É O segredo Do Meu Ministério Amado É Saber Que Eu Sou Só Um Missionário É Saber Amado Que Eu Tenho Uma Missão E Eu E Aí Amado O culto Fica Diferente E Aí Amado Eu Tenho Satisfação Em Dizer Eu Sou De Cristo E Aí Eu Tenho Satisfação De Erguer As Minhas Mãos No Altar E Adorar Sabe Por Que Ele Está Aqui Se Você Buscar A Face Dele Ele Vem O Senhor Diz Eu Sempre Estarei Perto Daquele Que Me Invocar Se Tiverem Dois Ou Três Reunidos Em Meu Nome Eu Estarei Ali No Meio Deles Não Pense Que Jesus Estava Falando Da Pregação Eloquente Estava Falando De Crentes Que Oram Você Entende Isso O Lema Da Igreja Primitiva Orar E Proclamar Eu Quero Orar Com Você Nessa Manhã Eu Não Vou Passar Do Meu Horário Hoje Porque Eu Quero Que Você Saia Daqui Amado Mas Não Quero Que Você Saia Daqui Confortável Eu Não Vim Pregar Aqui Para Você Dizendo Oh Que Delícia Não Eu Quero Que Você Saia Daqui Preocupado Dizendo Quantas Almas Eu Já Ganhei Para Jesus Eu Quero Que Você Saia Daqui Preocupado Dizendo Isso Aquela Pessoa Que Passou Perto De Às Vem O Cara Endemoniado Dizendo Eu Vou Matar O Outro E Você Diz Assim Ei Rapaz Isso Não Fala De Jesus Para Ele Fala De Jesus Para Ela Fala De Jesus Está Entendendo O que Eu Estou Te Dizendo Amém Eu Quero Que Você Saia Longe Desse Lugar Não Confortável Eu Não Vim Aqui Para Pregar Para Você Sair Confortável Eu Vim Pregar Para Você Sair Hoje Meditando O Tipo De Crente Que Você Tem Sido Que Tipo Você Tem Sido Olha Eu Sou Eu Sou Audacioso Mesmo Quero Que Você Saia Daqui Dizendo Que Tipo De Crente Eu Tenho Sido Que Tipo De Servo Eu Tenho Sido Não Pensa Você Que Aceitou Jesus Que O Sangue De Jesus Te Lavou Você Não Tem Um Serviço A Fazer Não Tá Porque No Grande Dia Ele Vai Dizer Mostra Me Tuas Mãos E Suas Obras Oh Yes Não Não Pelas Obras Para Que Ninguém Se Glorie Mas Também Sem Obras Ninguém Entra Pastor É Assim O reino A dinâmica Do reino É Assim Eu Quero Convidar Você Segunda Terça Quarta Quinta E Sexta Feira Eu Vou Estar Aqui As Seis Horas Da Manhã Orando Até As Sete Horas Da Manhã Se Você Quiser Vim Buscar A face De Deus Com Você Você Venha A Partir De Amanhã Até Sexta Feira Seis Horas Amanhã Eu Vou Estar Aqui Buscando Deus Não Vou Dar Uma Palavra Para Você Não Vou Impor As Mãos Sobre Você Eu Vou Vim Buscar Deus Você Entende Amém Um Deste Dia Nós Fizemos Uma Vigília E Um Irmão Veio Decepcionado Comigo Ele Disse Pastor Eu Pensei Que Você Ia Boa Mão Sobre As Pessoas Eu Pensei Que Você Vinha Buscar Deus Coloque-se de pé Eu Quero Orar Com Você Por Gentileza